Bom dia, que a paz do Senhor seja com você. Ontem, à noite, me fizeram um questionamento, falaram assim, aliás, uma afirmação, falaram assim, eu não sei qual é a origem do Senhor, mas eu gosto muito da maneira que o Senhor trata os seus pacientes, sejam eles de origem rica ou de origem pobre. Foi um elogio, mas veja bem, vamos conversar sobre origem. No livro de Gênesis, no primeiro capítulo, diz assim que o Senhor lançou as sementes na terra para que a terra produzisse a vegetação. Você está ouvindo isso? A semente que o homem não sabe como se forma. Pergunte um botânico para você ver. Deus lançou na terra para que a terra produzisse a vegetação. E continuando a leitura, podemos fazer uma analogia sobre isso. Porque diz assim, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha só, façamos. Só existia Deus. Ali a trindade já queria tratar conosco que pela natureza que somos constituídos, é necessário um criador, um salvador e um conselheiro. Mais adiante, diz assim, E Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança, Deus o criou. E no capítulo 2 de Gênesis, diz assim, E Deus formou o homem, soprando o seu espírito em suas narinas, transformando-o em ser vivente. Olha que legal. Deus primeiro nos criou, para depois nos formar. E como foi que ele nos criou? Soprando o seu espírito em nossa narina. Então Deus colocou para fora o que ele tinha dentro. Essa é a nossa origem. Criados dentro de Deus. Então nós podemos afirmar isso, porque a nossa natureza humana, um dia volta para o pó. Mas o nosso espírito volta para Deus, porque é a nossa origem. Estamos carne, mas somos espíritos. Estamos na terra, mas somos do céu. Então a nossa origem não é ser rico ou ser pobre. A nossa origem não é nosso pai, nem nossa mãe, nem nossa família. A nossa origem é Deus. Nós não somos pelo grau de escolaridade que temos, pela formação que temos, pelo emprego que temos, ou pelo salário que nós temos. Isso é oportunidade. Que é dada a nossa natureza humana. Mas a nossa origem é Deus. Por isso aproxima da palavra, entenda que nós devemos incessantemente buscar o Espírito. Porque quando buscamos o Espírito Santo em conhecimento, nós temos a intrepidez para falar do amor de Jesus. Passamos a ter uma vida em oração. E passamos a dar fruto do Espírito. E quando nós damos fruto do Espírito, nós recebemos o dom de Deus. E esse dom é dado de acordo com a vontade do Senhor. E sabe qual que é o propósito desse dom? Edificar a igreja do Senhor na terra. E sabe quem é a igreja? Somos nós aqui, ó. Nós somos a igreja. Porque igreja vem da palavra grega, eclésia. Chamado para fora. Vou te explicar melhor isso. Agora a minha natureza humana vai tratar da natureza humana deles aqui, ó. Uns vão tomar choque, outros eu vou esquentar, outros eu vou congelar, outros eu vou manipular, e outros vão exercitar. Mas acima de tudo, nós vamos falar da nossa origem, que é Deus. Essa é a nossa origem. Então fique atento a isso. E não perca a sua oportunidade. Não se preocupe se o homem não acredita na tua transformação, se o homem não acredita no teu ministério. Você é forte, feliz, próspero e vitorioso. Porque essa é a tua origem. A tua origem é Deus. Então aproveite essa oportunidade. Fale do amor de Cristo. Valorize a tua origem. E faça circular esse vídeo. Sabe por quê? Porque nós estamos em setembro, que é considerado o mês de combate ao suicídio. Leve ao conhecimento das pessoas a origem que nós temos. E a nossa origem é Deus. Amém, gente? Amém. Deus abençoe o nosso dia. Em nome de Jesus. Amém, Deus.